E aí agrocriadores e agrocriadoras, eu sou Henrique Villanova e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Agrocriação. Hoje nós vamos falar sobre um problema comum que acontece com muitos criadores e se você ainda não passou por essa situação, você está sujeito a passar por ela, principalmente se não aplicar o que nós vamos falar aqui através desse vídeo. E esse problema é quando as galinhas começam a comer os próprios ovos. Esse é um problema grave porque quando a galinha desenvolve esse hábito, ela não quer mais parar, dificilmente ela para com esse hábito por si só. E pior ainda, mesmo que uma galinha sozinha comece a comer os ovos, logo logo todas as outras também vão estar imitando, repetindo essa mesma prática. Então daqui a pouco todo o teu galinheiro vai estar cheio de galinhas que colocam ovos e comem os próprios ovos. E isso é totalmente desvantajoso. Mas será que tem como resolver esse problema sem precisar realizar aquele descarte da tua ave? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, para você que não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós convidamos você a clicar nesse botão, inscreva-se aí, porque semanalmente nós postamos vídeos novos relacionados à criação de aves. Se você dá uma olhada no nosso canal, você vai ver que nós falamos exclusivamente sobre criação de galinhas de uma forma bem geral. Então, você que é amante da criação de galinhas, você que tem uma criação e busca lucro com ela, você que gosta de receber dicas relacionadas à criação de galinhas, o canal Agrocriação é essencial para você, agrocriador, que está chegando pela primeira vez. Você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o teu like, beleza? Vamos ao nosso vídeo então? Bem, não é à toa que a galinha desenvolve esse hábito de começar a comer os ovos. Na verdade, existem alguns fatores que podem levá-la a começar a realizar essa prática. Aqui eu vou detalhar para vocês os principais, os mais comuns. E o último que eu vou falar, inclusive, é o mais importante. Eu tenho quase certeza que esse é o seu caso aí. Vamos ver daqui a pouquinho, beleza? Vamos falar então sobre a primeira causa que levam as galinhas a comer os próprios ovos. A primeira delas é o estresse. Quando a galinha está estressada, ela começa a bicar umas às outras, elas começam a ficar violentas, elas começam a bicar tudo que vem pela frente. E se ela encontrar ovos ali dentro do galinheiro, obviamente ela vai querer bicar os ovos também. E aí o problema é que ao fazer isso, o ovo ele quebra. Quando o ovo ele quebra, nessa bicagem das galinhas, e às vezes não necessariamente ela vai bicar o ovo. Mas no estresse ali, fazendo muita bagunça, talvez ela derrube um ovo do ninho, um ovo tem uma colisão com outro, e aí ele acaba quebrando ali. Quando a galinha vê que o ovo quebrou, ela, obviamente, é muito curiosa. Mesmo que ela não esteja com fome, ela vai querer comer o que tem dentro do ovo, ela vai querer apreciar o que tem ali dentro. E aí inicia-se a prática de comer os próprios ovos. Começou por um acidente, mas agora a galinha pode ficar viciada nessa prática. Outro fator que pode causar, sim, o estresse das aves, é o calor. Se as duas galinhas estiverem num lugar muito quente, geralmente elas ficam de bico aberto, aquilo também causa estresse. E aí, a galinha estressada, ela vai começar a realizar essas práticas também, de beliscar umas às outras, querer ficar violentas. Aglomeração de aves também causa estresse, galinhas muito juntas, uma vão beliscando as outras, uma vai correndo atrás da outra, e daqui a pouco os ovos estão sendo prejudicados nesse sentido também. Então, qual que é a solução para você poder resolver esse problema caso as suas aves estejam estressadas? Você tem que, primeiro, procurar formas de eliminar o estresse delas. Se tiver muito calor, tentar providenciar um clima mais fresco para elas. Se tiver aglomeração, você vai ter que fazer a divisão de piquetes para que isso não ocorra. Porque enquanto você não resolver esse problema, o problema do estresse, delas quererem comer os próprios ovos, mas não vai ser solucionado, beleza? Outra coisa interessante de se fazer é começar a aumentar a coleta de ovos. Não deixe os ovos ficarem ali por muito tempo no ninho junto com as galinhas. Na hora que a galinha colocou ovo, antes de dar essa chance dela pensar em bicar o ovo, você vai lá e coleta aquele ovo. Não deixe acumular ovos, porque senão a galinha pode ser instigada a estar comendo os próprios ovos aí. Então, aumente a coleta de ovos. Não deixe acumular ovos dentro do galinheiro. A segunda causa que eu gostaria de destacar aqui, a mais comum, a que mais acontece na maioria dos casos, é a deficiência do cálcio na alimentação das aves. Você talvez até se identifique. Já aconteceu com você de, por um bom tempo, você não ingerir nenhum alimento doce, e aí depois você fica na maior vontade de comer alguma coisa doce. E assim também, no caso, se você ficar muito tempo sem ingerir nada salgado. É basicamente isso que acontece com as galinhas. O ovo, ele é bastante rico em proteínas e principalmente o cálcio. E aí, se a gente não fornecer proteínas e cálcio para as galinhas, o que ela vai fazer? Se ela descobrir que essa proteína tem dentro do ovo, ela vai começar a bicar os próprios ovos para poder se alimentar deles. E o interessante é que uma galinha que recebe pouco cálcio, por exemplo, esse resultado vai ser visto também na casca do ovo. A casca do ovo vai vir com uma textura muito fraca. Quando a galinha der a primeira bicada, aquele ovo já vai se quebrar. Ela vai começar a comer e vai ver que é aquilo que ela estava precisando. E aí, enquanto você não satisfazer a necessidade da ave, enquanto você não começar a fornecer cálcio para ela, não tem jeito. Ela vai ficar comendo os ovos todos os dias. Não só o dela, como de outras galinhas. E não só ela, como também vai ensinar outras galinhas a fazer a mesma coisa. Como é que você pode solucionar esse problema? Forneça nutrientes e cálcio para elas através da alimentação. Muita gente gosta, por exemplo, de triturar a casca do próprio ovo. Faz uma trituração bem minúscula, a ponto de as galinhas não perceberem que aquilo ali é trituração da casca do ovo. Porque se ela perceber, obviamente, você vai estar ensinando elas a comerem ovos. Então você tem que triturar bem minúsculo mesmo, para que as galinhas possam receber aquele nutriente, o cálcio. Ela possa receber sem perceber que está comendo a própria casca do ovo, para que ela não venha a ser ensinada. Outra forma também é você fornecer farinha de ostra, que é bastante rica nesses nutrientes aí. Cálcio também. Então você vai encontrar isso aí na casa de agropecuária. Compre uma farinha de ostra, você pode adicionar na ração delas, assim como também o farelo da casca de ovo. E aí aos poucos a galinha vai satisfazendo aquela necessidade dela. Daqui a pouco ela não vai mais ver a necessidade de comer os ovos. Outro ponto também, se não o principal, para você resolver esse problema, é adicionar a ração de postura. A ração de postura tem um bom concentrado de cálcio, justamente uns 18% a 20% de cálcio, não sei o número exato agora, mas tem um bom concentrado de cálcio ali dentro. E o que acontece? É justamente porque a galinha precisa do cálcio, que a ração de postura já é balanceada com bastante cálcio ali dentro. A galinha comendo a ração de postura ali, ingerindo cálcio, depois ela não vai sentir falta, ela vai se saciar. Então forneça a ração de postura para todas as tuas galinhas, para que elas possam satisfazer essa necessidade dela. Outro fator que você deve observar são os bebedouros. Água e bebedouros sempre limpos, sempre bem cuidados, sempre água fria, fresca, para que as galinhas possam ter uma vida mais saudável ainda. Mais uma vez, se você fornecer água quente, suja, daqui a pouco as galinhas não vão querer beber água dos bebedouros, se elas descobrirem que o ovo tem água ali dentro, elas vão querer quebrar o ovo para beber a água do ovo, ao invés da água dos seus bebedouros, beleza? Então bebedouros e água sempre bem limpos. Algumas pessoas também gostam de colocar alguns ovos falsos ali, às vezes faz uma compra de um ovo falso pela internet de plástico, algumas pessoas até fazem alguns caseiros, deixa bem parecido com o ovo e deixa lá no meio das galinhas. Assim elas vão ficar bicando aquele ovo, bicando e ele nunca vai se quebrar. Quando ela ver os ovos dela, ela já vai estar cansada de bicar ovos e não vai mais nem tentar. Essas são algumas soluções que algumas pessoas também buscam aí para resolver esse problema. Essa técnica de usar o ovo falso, eu particularmente nunca usei. Mas funciona sim, já tem funcionado para muitos criadores. Tá Henrique, eu apliquei tudo isso, já estou há um bom tempo realizando isso aí, e mesmo assim tem uma galinha que não para de comer os ovos e está tentando ensinar todas as outras. Infelizmente, aí entra o famoso descarte. Se você fez tudo isso, aplicou por um bom tempo e aquela galinha não parou de comer ovos, talvez a única solução para ela vai ser descartar aquela ave ali. Beleza? Mas é isso aqui, eu destaquei as principais causas, eu espero que você que esteja passando por esse problema tenha sido de grande ajuda, espero que tenha solucionado aí, aplique, deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e até o próximo.